Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque é assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no acidente e assim há de ser A vinda do Filho do Homem Porque é assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no acidente e assim há de ser A vida do Filho do Homem Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque é assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no acidente e assim há de ser A vida do Filho do Homem Porque é assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no acidente e assim há de ser A vida do Filho do Homem A vida do Filho do Homem A vida do Filho do Homem